Oi gente, tudo bem com vocês? Sumi um pouco, né? Mas eu quero mostrar, já mostrei a minha decoração de Natal, vocês estão vendo aqui atrás, mas já saiu um vídeo da minha decoração de Natal e agora eu vou mostrar para vocês, eu fiz várias opções de mesa posta porque eu fiz várias reuniões de Natal com amigas e em vários momentos porque o meu apartamento é pequeno, então eu quero mostrar a primeira mesa que eu fiz como opção de mesa de Natal, uma mesa bem simples, mas bem aconchegante, vou mostrar para vocês. Bem gente, eu fiz uma mesa aqui, tudo meu e antigo, nada novo, um prato quadrado, aqui eu coloquei esse Papai Noel que eu acho lindo, eu tenho, eu amo colocar esse Papai Noel, olha que lindo, a mesa ficou bem simples, aqui eu coloquei um copo de vinho na frente, um copo de água ao lado e atrás uma taça para brinde, né? Coloquei duas arvorezinhas que eu já tenho há um tempo e a mesa está posta para quatro pessoas, que são as pessoas que vão vir. Aqui eu coloquei esse arranjinho com uma vela ao meio, coloquei as árvores como vocês já estão vendo aqui, um guardanapo simples, branco, em cada um eu coloquei uma velinha, uma opção de vela, né? E aqui essa ao meio. E é isso gente, a minha mesa de Natal simples, mas é uma mesa puxada para o branco, bem clear e olha que linda que ficou minha mesa. Lá ao fundo a minha árvore de Natal e a minha cristaleira maravilhosa e ao lado um barzinho que a gente tem a opção de ir pegando as coisas e as bebidinhas e trazendo para a mesa. Tudo bem? Linda a minha mesa, né gente? Uma mesa bem simples e bem aconchegante para vocês. Um beijo no coração e fiquem...